Aí ó, eu tirei o dumpster dali Pra cá, pra pro rapaz começar a limpar ali E começar a já aplanar a terra, entendeu? Até arrumar o bobiquete E aí eu mudei o dumpster pra cá, que tava ali, tava no caminho Tá tudo certinho aqui dentro, ó Aproveitei e alinhei ele Alinhei ele, tá vendo? Tá num lugar melhor Tchau